Antes de começar o vídeo, mano, só quero dar um recado pra vocês. Vocês estão vendo esse headset aqui na minha mão, lacradinho? Então, pra quem não tá ligado, é o Cloud Stinger, um headset muito top aí da HyperX, e eu vou estar sorteando ele com parceria com a Stealth, tá? E se você quiser participar do sorteio, é muito simples, as regras vão estar no post que eu acabei de publicar lá no meu Instagram, então dá uma conferida no meu Instagram, o nome é Vagabes, o link também vai estar aqui na descrição do vídeo, e esse headset é compatível com PC, Playstation 4, Xbox One e muitas outras plataformas, um headset muito conhecido, muito bom mesmo, então não custa nada você participar, né, como eu falei, dá uma conferida lá no meu Instagram, né, quem sabe você consegue então esse headset muito maneiro. Mas enfim, agora pode começar o vídeo normalmente, valeu, e eu fui! Fala, galera! Aqui quem fala, Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, para começar, eu quero falar então do modo por tempo limitado, aí do Mandaloriano. Um aviso importante é que esse modo, aparentemente, vai sair do jogo daqui 3 dias, tá? Ou seja, você tem 3 dias, né, para jogar esse modo e conseguir, quem sabe, uma vitória royale, aí você consegue na sua conta esse guarda-chuva completamente de graça. Se você não jogou esse modo ainda, eu recomendo que você jogue, é um modo um pouco diferenciado, mas que a galera estava reclamando um pouco a respeito do próprio Mandaloriano, que ele estava muito apelão, tá ligado? E a Epic Games escutou o feedback da comunidade, e eles fizeram uma mudança no Mandaloriano. Olhem só o que eles escreveram no Twitter. Um dos maiores caçadores de recompensas da galáxia, talvez seja bom até demais. Ouvimos o feedback de vocês, e ajustamos a precisão da mira do Mando, no modo por tempo limitado, caçada do Mandaloriano. Agora, com as chances mais equilibradas, entra no jogo e acerte as contas. Ou seja, agora, né, o Mandaloriano não está mais tão forte como ele estava aí nos últimos dias, nesse modo por tempo limitado, ou seja, de certa forma, tá um pouco mais fácil agora para você conseguir uma vitória royale nesse modo. E é o seguinte, outro assunto que eu quero comentar é sobre o possível evento aí do Dia dos Namorados. Eu já falei sobre isso recentemente no canal, que na última atualização aí que teve no jogo da versão 15.30, foi encontrado nos arquivos alguns itens que têm uma certa ligação, uma forte ligação, na verdade, com o Dia dos Namorados, itens românticos e tudo mais. Só que um detalhe importante, nada foi encontrado nos arquivos a respeito de desafios aí do evento do Dia dos Namorados. E todo mundo sabe, né, quando tem evento com recompensas gratuitas, sempre tem desafios. Só que nesse ano, possivelmente, a Epic Games vai fazer uma parada um pouco diferente. Vai misturar os desafios semanais da próxima semana com os desafios do evento do Dia dos Namorados. Porque olhem só que interessante. Para quem não está ligado, o Dia dos Namorados, né, o Valentine's Day em muitos países é comemorado, então, no dia 14 de fevereiro, já no próximo domingo. E na próxima quinta-feira, que é dia 11, vai ser liberado e esses desafios que têm forte ligação também aí com o Dia dos Namorados. Olhem só, um deles, para você pescar diferentes tipos de peixes, para achar um encontro para o Peixoto, servir uma janta chique no encontro do Peixoto em qualquer restaurante, encontrar uma rosa na Fazenda do Aço ou no Pomar, coletar uma poção do amor do Barba Feliz no Forte dos Fortes, no Côncavo do Coral ou na Fortaleza Frutiva, entregar a poção do amor no Pântano Gloop ou no Bairro dos Barracões, coletar caixas de bombons no Parque Agradável, a Lameda Arborizada ou em Via do Varejo, e o último desafio é para você escolher um personagem para namorar a adorável. Ou seja, todos os desafios da semana 11 dessa temporada de desafios épicos vão ter relação com o Dia dos Namorados. Então, o que a galera está comentando é que esses desafios aqui, além de você completar com os que recompensa em experiência, como sempre tem nos desafios semanais, também vai ter recompensas de itens gratuitos. Porque olhem só, esses oito itens foram encontrados na última atualização e tem ligação com o Dia dos Namorados. Um emoticon aí de coração, dois sprays, um do Peixoto e outro que tem dois corações, um envelopamento de coração e dois banners aí de coração. Além também dessa picareta, duplas, como dá para ver, tem esse tema de coraçãozinho e dá para ver que lá embaixo no canto direito está escrito a tag dela evento do Dia dos Namorados 2021. E também essa música aqui do Peixoto não foi encontrada com a tag da loja de itens, ou seja, aparentemente não vai ser lançada na loja, então possivelmente vai ser outra recompensa gratuita aí do evento do Dia dos Namorados. Ou seja, no total, vão ser oito itens gratuitos, como dá para ver na tela. E dá para ver, né, que os desafios da próxima semana vão ter ligação com o Dia dos Namorados, então o meu palpite e uma teoria que está sendo bastante comentada é que quando a gente completar esses desafios semanais, além da gente conseguir experiência e resolver deles, né, normalmente, a gente também vai conseguir os itens que eu acabei de mostrar para vocês. E se isso realmente acontecer, eu vou achar uma parada muito legal porque não vai ter tantos desafios assim, tá ligado? Uma coisa que a galera reclama já faz um bom tempo é que Epic Games às vezes dá uma lotada na questão de desafios, né, quando tem evento, alguma coisa do tipo, então se eles misturarem os eventos, né, aí com desafios semanais ia ser muito mais maneiro porque ia ter menos desafios, né, no geral, e as recompensas gratuitas iam ser menos chatas, né, vou dizer assim, de serem conquistadas. E uma coisa que eu acho legal também mostrar para vocês é que já foi vazado, digamos que os objetos que vão ter relação com esses desafios da semana 11. Como eu disse antes, os dois primeiros desafios, né, vão ter relação, né, com o jantar, o encontro aí do Peixoto, e como dá para ver na tela, foi vazado, então, essa mesa aí num jantar, né, que parece bem chique e com duas cadeiras bem bonitinhas, e ali de um lado tem, então, né, a pessoa, a pessoa entre aspas, que vai sair, né, com o Peixoto, que nada mais é do que uma espécie de peixe, que pelo jeito é da espécie aí do Leviathan, tá ligado? Então, pelo jeito, né, o Peixoto vai sair aí com esse peixinho, também foi vazado essa poção do amor, né, como eu disse, vai ter relação com desafios da semana 11 também, que é um escudo, né, só que na tampa tem o símbolo de coração, e o líquido ali, né, da cor rosa, obviamente, com relação ao amor, e também foi vazado essa caixa aqui de chocolate, né, de bombons escrito amor, que também vai ter relação, né, com desafios da semana 11. Por enquanto, claro, nada confirmado que os desafios do evento Dia dos Namorados vão ser os mesmos desafios aí da semana 11, se tiver mais informações a respeito disso nos próximos dias, a respeito de recompensas gratuitas desse possível evento, é óbvio, né, que eu vou comentar no canal com vocês, mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários, se você gostaria que isso acontecesse ou não, eu, pelo menos, ia gostar bastante, né, que eles colocassem aí, né, os mesmos desafios do evento, né, junto com desafios semanais, assim, até menos desafios pra gente completar, e a gente consegue também, na conta, vários itens gratuitos, mas, como eu falei, né, por enquanto, claro, nada 100% confirmado. E mudando agora de assunto, eu quero falar sobre um vazamento da possível volta do Bruto, isso mesmo. Bom, tipo assim, de acordo com o Leaker China, na última atualização, né, que teve aqui na última semana, foi atualizado nos arquivos do jogo, alguns arquivos do Bruto. E um detalhe importante, isso já tinha acontecido na primeira semana dessa temporada, alguns arquivos do Bruto tinham sido atualizados no comecinho aqui da temporada 5, e todo mundo sabe, né, que a Alexa, ali no centro do mapa, na casa da caçada, fica mexendo, né, com essas coisas de robôs e tudo mais. E agora, né, de novo, arquivos do Bruto foram atualizados, então, será que em breve o Bruto, ou alguma coisa parecida relacionada com ele, pode estar voltando no jogo? Bom, pode ser que isso não significa nada, né, mesmo assim, é um vazamento interessante que eu precisava, né, comentar aqui com vocês, quem sabe o Bruto pode estar voltando, né, muito em breve no jogo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, e também não se esqueça de, né, de participar aí do sorteio que eu falei no começo do vídeo, lá no meu Instagram, eu comento todas as regras, e é muito simples pra você participar do sorteio, então não perca essa chance, né, quem sabe você consegue, então, um headset muito maneiro pra dar aquela aprimorada no seu setup, né. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado que já na próxima semana pode ter, então, né, recompensas gratuitas envolvendo o Dia dos Namorados, uma parada, sinceramente, que vai ser bem legal, né, afinal, todo mundo gosta de itens gratuitos, se tiver mais informações, né, como falei, nos próximos dias a respeito desse assunto, eu vou atualizar vocês por aqui também, já que, por enquanto, não é nada confirmadíssimo aí pela Epic Games. Então é isso, humanos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!